Senadores, não é o que eu desejo, mas é meu temor. O Congresso Nacional pode ser atropelado pela opinião pública brasileira se se mantiver nessa postura passiva diante dos escândalos de corrupção. Alguém pode afirmar, nós não estamos passivos diante da corrupção. Todos os dias vamos à tribuna, apoiamos a presidente Dilma. Ora, senhor presidente, senhores senadores, é passividade, é contribuir para que se incene uma propalada faxina que não vem ocorrendo. É evidente que um governo não pode impedir que o Congresso Nacional cumpra o seu dever e exercite uma das suas prerrogativas essenciais, que é a de fiscalizar o Executivo, investigando quando denúncias ocorrem, para subsidiar o Ministério Público, a Polícia Federal, propondo transparência, publicidade dos atos, para que a população possa acompanhar, conhecer, ver o mal à luz, a fim de que efetivamente seja combatido e, se possível, denunciado. E o instrumento adequado para o cumprimento desta missão é a comissão parlamentar de inquérito. Não temos outro. Nós imaginamos que alguns senadores estejam bem intencionados quando afirmam estar cumprindo o seu dever ao apoiar a presidente Dilma, que realiza uma faxina. Sem ironizar, esse rastelo não está banguela? Porque, na verdade, o que se verifica é uma faxina seletiva. A varredura pode alcançar determinados segmentos do governo, que foram atropelados pela pressão através da imprensa e da opinião pública. O que se verifica, na realidade, é que alguma coisa está acontecendo. Mas a presidente da República está sendo atropelada pelos fatos. A iniciativa não foi dela. Nenhuma das ações desenvolvidas tiveram origem nos órgãos de fiscalização e controle do governo. Não foram eles que revelaram as irregularidades e a indagação. O que ocorreu de fato foi que denúncias antigas e novas passaram a ganhar a divulgação que se exige e produzir o impacto que se verifica. E, diante do impacto, alguns sucumbem. Começamos por Palocci. Em que momento a presidente da República o condenou? Em que momento ele foi advertido pela presidente? Desde o primeiro momento, ela fez a sua defesa. Manifestou confiança no comportamento dele. Ele foi demitido por ela ou pediu demissão? Ele pediu demissão porque não suportou a pressão que se exerceu sobre ele. Sequer encontrando condições de comparecer ao Senado para prestar esclarecimentos. E o Ministério Público do Distrito Federal instaurou os procedimentos para investigação. E o Ministério Público de São Paulo, da mesma forma, anunciou a instauração dos procedimentos para investigação. O ministro sucumbiu. E foi aplaudido ao deixar a Casa Civil da Presidência da República. Não foi enxotado pelo governo. Foi aplaudido pelo governo. Foi homenageado pela presidente quando deixou o seu cargo. Foi aqui. Foi.